Hoje eu estou aqui para falar sobre compromisso, dívida ou inadimplência, mas o que isso de fato contribui com a sua vida. O bate-papo de hoje é sobre compromissos, dívidas e inadimplência, mas por que eu gravei esse vídeo aqui para você entender. A mensagem de hoje é esta, muitas pessoas têm ansiedade, muita ansiedade. Quando faz uma dívida, então, nossa, aí fica aquele negócio, chegou o carnê, não chegou, vai debitar na minha conta. E aquela ansiedade, eu falo, mas quem disse que ter dívida é um problema? Nós temos que parar com isso. Eu sempre falo que ter dívida é uma dádiva. Reinaldo, eu falei isso no meu curso último, as pessoas falam assim, Como assim? Você é um educador financeiro e vai falar para mim que ter dívida é uma dádiva? Sim! Imagine você fazendo uma dívida de uma casa própria, 360 meses, são 30 anos, e você fica ansioso para querer pagar. Imagina, você vai ficar 30 anos com a ansiedade de querer quitar a casa própria. Nada disso. Por isso, ter dívidas não é um problema. O que nós precisamos ter claramente é que esse dinheiro desta prestação tem que já estar reservado no meu orçamento financeiro. Muitas pessoas deixam de ter esse controle. E aí, lógico, vai virar uma inadimplente. Mas o que tem a ver o compromisso com tudo isso? Aquela conta de energia elétrica, aquele telefone pós-pago, sabe? Você está assumindo um compromisso a cada momento, a cada ligação, a cada energia elétrica que você está gastando, o relógio está contando. Aquela companhia lá de telefonia está computando. E quando vem a conta, passa a ser dívida. Aquela fatura que você recebeu, aquilo é dívida. O compromisso é aquele que você está exercendo o direito de uso daquele compromisso qualquer. Seja um serviço, seja qualquer outra atividade que você venha a praticar, que vai ser cobrada depois por meio de uma fatura. Compromisso é algo que você desfruta e depois paga. Quando vem a fatura, você tem a dívida. E quando você não paga, você vai para a inadimplência. Simples, mas para muitos não é tão simples assim. Aqui no canal Dinheiro à Vista, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que coisa óbvia que ele está falando. Mas acredite, são muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Mas não dá para desprezar dinheiro. Não. Por isso, quando você fizer uma dívida, quando você tomar algum dinheiro emprestado, qualquer que seja a prestação, não se desespere. Tenha calma e tranquilidade. Porque trata-se apenas de um compromisso. Nada mais. Ansiedade? Jamais. Vamos ter paciência. Paciência para pagar aquela prestação que ainda chegará. As pessoas querem pagar antes. Você não. Você já está educado aqui no canal Dinheiro à Vista? Não pode mais ficar preocupado com esse tipo de compromisso. Preocupe sim em ganhar mais, em buscar mais recursos. Procure sempre pagar em dia. Não antecipado. Mas em dia. Mas também não depois do vencimento. Acho que estamos entendidos. Por isso, quero aqui continuar com o seu compromisso de estar aqui no nosso canal. O canal que educa você.